Olá, maternal! Vamos lá para mais uma aula? Na aula de hoje, você vai aprender sobre corpo humano. Mas só que hoje nós vamos falar sobre as partes do meu rosto e o seu rosto. Você já observou? Vamos lá! Na aula de hoje eu vou contar com detalhes para você sobre essas partes. Vamos observar aqui uma amiga chamada Aninha. Olha aqui no próximo. Ela vai contar para a gente com detalhes sobre as partes do rosto dela. Olha só ela aparecendo bem aqui para você. A primeira parte que a Aninha vai mostrar é sobre o rosto dela. Olha só aí, vai aparecer uma setinha mostrando sobre o rosto dela. Olha só! Vamos lá! O próximo que ela vai mostrar para a gente, vamos ver qual será que ela vai mostrar. Ah, ela está falando sobre os olhos. Vamos lá! Aí de casa você vai apontar para os seus olhos, assim como a professora está fazendo. Olhos! Perfeito! E agora, Ana, qual é a próxima parte que você vai mostrar? Quem será que vai aparecer aí? Ah, os ouvidos. Vamos lá! Em casa, apontando para os seus ouvidos, junto com a professora, assim. Perfeito! Qual é a próxima parte? Ah, a Ana está falando do nariz, apontando para o seu nariz, junto com a professora. Ok! Qual é o próximo, Ana, que a gente vai aprender hoje? Ah, sobre a boca, apontando para a sua boquinha, assim como a professora. Muito bem! Você aprendeu. A Ana mostrou tudo isso hoje para você, hein? Só que ela vai mostrar mais uma coisa aqui para você. Ah, são dois amigos que estão aqui, ó. E você olhando para o rostinho deles, você vê se existe alguma diferença? Olha com detalhes, hein? Olha aqui para o rosto dessa amiga e olha para o rosto desse outro amiguinho. Você está vendo alguma diferença? Não, não existe nenhuma diferença. Olha só aqui, ó. Os olhos, muito bem. O nariz, perfeito. A boca, e olha só aqui, ó. Os ouvidos, então, eles são parecidos. Isso mesmo, não existe diferença nenhuma. Só que agora, a professora vai mostrar uma atividade para você, que eu quero ver se você aprendeu sobre todas essas partes aí. Olha só quem está aparecendo aqui. Um menino e uma menina. E você daí de casa? É menino ou menina? Vamos lá, não presta atenção. Aqui está dizendo faça o rostinho da figura que está aparecendo aqui embaixo. Observe se você é menino ou menina. Então, você vai observar se você for menino ou menina e você vai fazer, ó, o que está faltando. Está faltando os olhos, o nariz e a boca. Muito bem, você vai fazer todas essas partes aí, certo? Pede ajuda da mamãe, do papai, que você vai conseguir. No próximo, tem um pouquinho mais de dificuldade para a gente. Olha só. Aqui não tem nada, não tem nem cabelo. Ih, tem que fazer o cabelo, hein? Olha só. Só que agora nós vamos recortar de jornal ou revista. Se tiver algum jornal aí que o vovô não está usando mais, uma revista que a mamãe também não está usando, você vai usar. Preste atenção que a gente vai ter que usar tesoura. Pede ajuda para a mamãe te ajudar, tá? Olha só. Você vai cortar os olhos lá da revistinha ou do jornal. E você vai colar também aqui, ó, o nariz e vai recortar e colar a boquinha. Só que a gente também vai precisar do lápis para a gente fazer, ó, o cabelo. Bem bonito esse cabelo, certo? Agora nós vamos brincar aí em casa. No próximo, nós vamos ver aí, ó, essas crianças e o que eles estão fazendo aí. Olha só aqui, ó. Essa amiga, a professora colocou uma venda. E ela teve que adivinhar quem era essa criança que estava na frente dela, quem era o amigo. Então, aí de casa, você vai colocar uma venda e você vai ter que adivinhar quem é as pessoas que estão aí na sua casa. Você vai ter que perceber se é o papai, ou se é a mamãe, ou se é a vovó. Quem acerta mais, você vai me contar lá na nossa aula que a gente vai ter ao vivo. E eu quero saber se você acertou todo mundo que estava aí em casa, hein? Olha só, não esquece de cumprir esse desafio. Envia para mim fotos ou vídeos na hora da realização dessa atividade. Eu espero que você tenha gostado. Tchau!